É o altozinho, PH da serra, que o pepeu na voz Dançando mais uma, só mais uma Já perdi as contas de quantas vezes te avisei Tu não escutou e agora pede pra voltar Muito esforço, sufoco, foi pouco pra hoje Nós tá no topo e poder ostentar Lógico que ela quer me dar, agora não é tempo pra gastar Vai nós querendo sentar Cara de santa, nem pensa e mete fuga Pate safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua Cara de santa, nem pensa e mete fuga Pate safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua Cara de santa, nem pensa e mete fuga Cara de santa, nem pensa e mete fuga Pate safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua E pra fris e ela joga a bunda E pro pH joga a bunda E pra fris e ela joga a bunda Já fez as contas de quantas vezes te avisei Tu não escutou e agora pede pra voltar Muito esforço, sufoco, foi pouco pra hoje Nós tá no topo e poder ostentar Lógica, ela quer me dar, agora não tem pra gastar Vai nós querendo sentar Cara de santa, nem pensa e mete fuga Bate, safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua Cara de santa, nem pensa e mete fuga Bate, safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua Cara de santa, nem pensa e mete fuga Bate, safada, postralha, joga a bunda Se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua A gente se não aprende em casa, nós tem que ensinar na rua